Olá, meus amigos, professor Edomar passando por aqui, mais uma vez, eu estava atendendo agora há pouco e recebi aqui um paciente, um interagente, homem, e quando eu cheguei no olho dele, primeiro eu fiz uma introdução e pedi a ele que não me contasse nada dos seus sintomas, das suas queixas, antes de eu fazer a minha abordagem, de eu examinar a sua íris, de eu fotografar os seus olhos e eu dizer o que o olho revelava. E aí eu fiz o procedimento, tirei a foto do olho dele e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha que interessante, deixa eu colocar aqui numa tela cheia, olho direito e olho esquerdo. Quando eu cheguei na íris desse rapaz, rapaz, rapaz porque é solteiro, 45 anos, né? Já não cozinha na primeira fervura, uma estrutura física razoavelmente forte. Tem algumas pequenas fragilidades hereditárias, mas razoavelmente forte, uma genética predominantemente materna, do lado da mãe, dos avós maternos. Mas aí eu olhei o olho direito, olhei o olho esquerdo e a primeira ideia que eu tive, uma pessoa totalmente travada. Aí eu via que marcas, traumas de infância, dos primeiros anos de vida e que a pessoa segura tudo para dentro. E um intestino cheio de espasmos intestinais, de estreitamentos. Eu vi aqui o sinalzinho do refluxo, do intestino prolapsado, o intestino caído no cólon transverso e com muitos reflexos na área cerebral, no comando hormonal, no cérebro fisiológico e também no cérebro psicológico. Aí perguntei a ele quantas vezes por dia funciona o intestino. Nenhuma. A cada dois dias, a cada três dias. E aí eu ainda disse para ele, olha, e se você viajar, se você sair fora de casa, aí que teu intestino não funciona. E ele disse, incrível, eu vou num evento, eu vou numa reunião e aí simplesmente bloqueia. Aí eu conversei com ele que este intestino não funciona porque tem um bloqueio emocional. E é uma via de mão dupla. O cérebro bloqueia e o intestino não funciona. O intestino não funciona, reflete na área cerebral. É o nosso segundo cérebro, os intestinos. Quanta gente sofre por isso? Simplesmente porque teve uma educação muito repressiva, uma educação muito bloqueadora, castradora. E aí ele me confessou. O travamento, a timidez, não consegue vamos dizer assim, se soltar emocionalmente. E a consequência está aí. Intestino preso, dores de cabeça, depressão, depressão. E aqui tem umas micromamilações. E aí eu comentei com ele da desglicemia e tendência para diabetes. E ele disse, pois olha, os meus exames revelam que eu já sou pré-diabético. E aí ele tem marcas no pâncreas, nos pontos de pâncreas, tá? E depois que ele saiu, eu senti assim dentro de mim, sabe? Trinta e quatro anos atendendo pessoas. De hora em hora entra uma pessoa no meu consultório. Mas eu ainda vibro dentro de mim quando eu pratico a iridologia e ela é muito assertiva. Ela vai no ponto da pessoa. Eu não deixo de vibrar com a iridologia trabalhando com isso há trinta e quatro anos. Você já experimentou fazer uma avaliação da sua saúde através dos óleos? Investir na tua saúde de uma forma preventiva e encontrar a real motivação, a causa real dos seus sofrimentos. Entra em contato conosco. Te permita fazer essa avaliação. Você vai se surpreender com o que o olho revela. Ok? E eu vou deixar aqui pra vocês o meu contato. Qualquer coisinha, fale com a secretária, seja de perto, seja de longe. Ela vai te orientar até mesmo como fazer um atendimento à distância, online. Um abraço, até nosso próximo encontro.